Boa noite, presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Solicitei a presidência desta casa para justificar o voto. Primeiro, para dizer que com muita segurança nós votamos rejeitando esse projeto, por entender que esse projeto, no mérito, ele sem sombra de dúvida, ataque aos direitos dos trabalhadores. Portanto, o nosso posicionamento foi contra essa iniciativa do Poder Judiciário, por entender que não resolve o problema da qual eles vêm colocando, que colocando esse projeto resolveria essa questão das pendências que tem, e aí, portanto, resolveria o problema. Mas eu vim aqui subir nessa tribuna, senhor presidente. Primeiro, pedir ao nobre deputado Euclério para que ficasse aqui, para que a gente pudesse conversar um pouquinho, porque eu acho que foi muito equivocado a fala do senhor deputado Euclério Sampaio. Primeiro que são duas coisas completamente diferentes. Todos nós somos conhecedores do que tem acontecido no nosso país. Ultimamente, projetos de interesses escusos têm sido colocados na pauta daquele Congresso justamente para inviabilizar o nosso país. São projetos bombas que já vêm se tramitando e se carregando há muito tempo. E é inadmissível que pessoas com responsabilidade que têm no nosso país aprovem um projeto de iniciativa de um ou outro deputado de 59% de reajuste para os servidores. E isso não seria só prejudicial ao Poder Judiciário, ou seja, só à União. Com certeza, isso também ia respingar aqui no Estado do Espírito Santo, como também em todos os países. A reivindicação, ou seja, o projeto que tramitou no Congresso de 59% de reajuste para o Poder Judiciário, isso ia dar um rombo de R$ 36 bilhões. Isso, sim, é de irresponsabilidade daqueles deputados que votaram a favor. E aí, diferente do que hoje a gente votou aqui nessa Casa, é diferente. Nós aprovamos, inclusive, nessa própria Casa, esse reajuste de 5% nesse ano de 2016, mais 5% em 2017, e que os senhores deputados votaram a favor. E aí, agora, para resolver um problema do Poder Judiciário, vota contra esse direito dos trabalhadores. São dois posicionamentos completamente diferentes. Então, por isso que eu coloco, deputado Euclério, que foi equivocado essa fala do senhor. Projetos como esse, de reajuste de 59% do Judiciário, a nível de Brasil, e isso traria um prejuízo grande, também para o Espírito Santo, se fosse aprovado. Então, na responsabilidade. A presidente vetou esse projeto, foi acatado pela maioria dos deputados, inclusive deputados da sua bancada, que têm responsabilidade com o nosso país. E aí, sim, agora o senhor vem para poder atacar, mais uma vez, todos os companheiros que são do partido. Aí, eu acho que é com o discurso falho. Então, eu queria só fazer uma fala nesse sentido. Projetos como esse, também está tramitando, que é o PLC 30, que está tramitando no Congresso, justamente por irresponsabilidade de alguns deputados no Congresso Nacional, que aprovou a UPL 4330, flexibilizando os direitos dos trabalhadores. E aí, nós não podemos, em hipótese alguma, travar uma batalha sem pensar nessa questão dos trabalhadores. Então, portanto, a bancada do PT, tanto eu quanto o Padre Honório, com certeza votamos com responsabilidade. A gente sabe que é importante esse posicionamento. Então, portanto, queria só fazer essa fala, deputado Euclério, porque são duas coisas completamente diferentes o que ocorreu. Uma, o que ocorreu no Congresso Nacional e hoje o que ocorreu aqui no Estado do Espírito Santo. Obrigado.